O Ministério da Saúde reforçou junto a estados e municípios a necessidade de atualizarem os registros de doses da vacina contra a covid-19 que já foram aplicadas. Um ofício enviado aos Conselhos Nacionais e Secretários Estaduais de Saúde e às Secretarias Municipais de Saúde destaca que grande parte dos números registrados na base de dados do Ministério estão defasados, na comparação com as informações públicas. Além de possibilitar a análise de dados reais do país para distribuição de mais doses e auxílio aos municípios, o preenchimento adequado das informações nos sistemas permite que o Ministério avalie, por exemplo, avançar o ritmo de vacinação dos grupos prioritários. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a Operação Atótita. O objetivo é combater casos de estupro de vulneráveis, além de crimes de compartilhamento e pós-produção de pornografia infantil no Tocantins. De acordo com a Polícia Federal, a investigação teve início após cooperação jurídica internacional com os Estados Unidos, que encaminhou ao Brasil material compartilhado contendo pornografia de crianças e adolescentes. O Ministério da Infraestrutura anunciou a ampliação de investimentos na aviação regional. O valor será destinado a 112 municípios e deve chegar a quase um bilhão de reais este ano. O objetivo é ampliar a oferta de voos em todas as 27 unidades da Federação. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Luciano Barroso.